Olá, eu sou o professor Luz Cláudio Dallier e quero conversar rapidamente com você sobre um programa que ajuda muita gente que esqueceu aquilo que estudou lá atrás no ensino fundamental, no ensino médio, na escola, esqueceu o que é muito importante para começar a vida acadêmica, a vida na universidade. Estou falando, na verdade, de um programa chamado Reforço ao Vivo. Ele vem para ajudar você a reforçar conhecimento, saberes, informações que podem ter caído no esquecimento ou que você não esteja tão preparado para utilizar nas disciplinas iniciais no seu curso. Então, o Reforço ao Vivo, na verdade, ele se constitui de aulas ao vivo sobre conteúdos, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, que são requisitos importantes para as disciplinas que você vai cursar logo de começo na sua faculdade, no seu curso. O Reforço ao Vivo, ele está dividido em áreas de conhecimento. Por exemplo, se você faz engenharia, nós temos nivelamento, reforço ao vivo para os cursos de engenharia. Temos também reforço ao vivo para os cursos da área da saúde. Temos reforço ao vivo para os cursos da área de humanidades. Temos reforço ao vivo só sobre matemática, só sobre língua portuguesa, ou seja, a sua necessidade de retomar, revisar conhecimentos da educação básica, nós queremos atender a essa necessidade. Então, o Reforço ao Vivo, repetindo para você, são aulas ao vivo que você pode assistir. Além disso, enquanto você assiste a aula ao vivo, você pode participar de um chat, mandando perguntas, tirando dúvidas. Haverá um professor de plantão durante a transmissão da aula para tirar as suas dúvidas. Quer mais informação? Saber quais são os dias das aulas, quais são os conteúdos ao longo das próximas semanas? É só acessar o link, o site que está aparecendo para você e saber mais sobre o Reforço ao Vivo. E um último recado, se você perder a transmissão ao vivo, você ir lá no site, do link que acabou de olhar agora, você pode também assistir as aulas gravadas. Mas vale a pena assistir ao vivo, porque ao vivo é bem melhor, é mais emocionante e você tem o chat para tirar as dúvidas com o professor de plantão. É isso aí, vamos rever conteúdos passados que são importantes agora e para o nosso futuro. Tchau, tchau.